Boa tarde São José! Olá que vocês estão, tudo bem? Rapaz, é uma honra estar aqui hoje com vocês Mais uma cidade Mais um time de produções do Rio de Janeiro Vamos juntos Olha, um monte de gente aqui, Flavinho Pessoal tá animado, ok? Já tem a gente cantando aí Tem... a Yasmin falou que vai cantar daqui a pouco A Yasmin, a Yasmin Falou que ia cantar daqui a pouco Diz que tava esperando só você chegar Poxa, então vem se dar uma mulher pra cantar Rico, São José, olha, tem uma galera muito boa aqui Esses jovens, eles estão aqui desde o primeiro dia Participando muitas vezes Às escolas E é bem importante esse movimento, né? De conversa, de leitura Claro, eu acho que esse projeto que a gente faz de energia pra ler Ele vem com o intuito de a gente incentivar o jovem, a criança, o adolescente A leitura, ao conhecimento, ao aprendizado, a educação E é muito legal poder reunir as escolas Poder ter esse bate-papo Trazer um pouco do meu trabalho Do que a gente faz durante as cidades, né? Ao longo de seis meses aí Trazer um pouco pra cada cidade Então, sejam muito bem-vindos É um prazer estar aqui hoje com vocês E tô muito feliz de estar de casa cheia com a gente Vamos embora! E a questão da leitura Todo o trabalho do Rick é fundamental O Rick já é um ator de TV É mais de TV, né? Fez muito mais trabalho na televisão Mas também de ato, cinema E pra seguir a carreira de ator Tem que ter muita disciplina Muita leitura, não é isso? Não, com certeza Eu tive uma base muito forte Assim, né? Meu pai era professor De português, inglês, francês E ele sempre incentivou Eu e a Ju, né? Minha irmã A gente tá sempre lendo Tá sempre estudando E isso pra mim foi um divisor de águas Na minha carreira hoje, né? Então assim Pra minha profissão Eu tenho que ler muito Eu tenho que estudar muito Eu tenho que buscar fontes de conhecimento Então tem me ajudado muito cada dia O Rick fez um trabalho agora recente Que foi muito interessante Porque é da Rede Record O Davi É da série Reis O filho do rei Davi Abissalão Era um vilãozão lá, né? Era um vilãozão, Flavinho Foi uma honra poder fazer Porque foi meu primeiro vilão, né? Tive que botar o cabelão Botei o mega hair Mas foi muito legal Foi muito gratificante poder fazer Foi um personagem Que ele tem muitas curvas dramáticas, né? E pro ator ter um desafio desse Cada vez mais e melhor Foi muito bacana Inclusive, o Abissalão Era um vilãozão lá Teve um fim trágico A morte dele na série foi Que repercutiu muito Porque foi muito intenso E o Rick vem de personagens assim Personagens importantes Na Rede Record Tem um personagem Que particularmente eu gosto muito Ele viveu o José do Egito E fez outras novelas Fez Jesus É a novela Jesus Onde ele vivia o apóstolo Fez Vidas em Jogo Que aí tinha o Wellington Que se envolvia com drogas É isso Graças a Deus Só peguei um personagem legal Só um personagem bacana Na Rede Globo Fez Amaração Depois fez a novela Além da ilusão Ano passado Então Ter esse carinho Esse reconhecimento Do público Os personagens também Comunicam sempre Uma mensagem importante Eu acho que Assim Os personagens que eu fiz Graças a Deus Todos eles tiveram Isso Uma comunicação com o público A gente teve lá O menino que se envolvia com drogas E a gente mostrava a realidade Qual é o caminho Eu acho que isso foi muito legal Até Que o Ministério da Saúde Na época Educação Eles queriam Mostrar isso Mais amplamente Sabe? Então acaba sendo um aprendizado Do público também Os personagens vivos Que eu já fiz O último também Ele mostra muita coisa Assim Muita Muita coisa Que a gente não deve fazer Que é Sei lá Ir pra cima de um pai Se revoltar contra um pai Tentar tomar as coisas de um pai Tentar tomar Eu acho que tem todo Todo personagem assim Ele tem um caminho legal Que serve muito de aprendizado Pra gente Olha O Henrique tá aqui